De novo, agora um pouquinho mais rápido, tá? Um, dois, três, quatro Não tem problema, lá, mais rápido um pouquinho agora, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dá pra ir mais rápido um pouquinho? Um, dois, três, quatro Aí agora tenta fazer duas notas por cada tempo Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, pá, mi, ré, dó Dá pra fazer? Olha lá, um, dois, três, quatro De novo, um, dois, três, i Muito bem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro